Não tem nenhuma garantia de quando a gente vai abandonar o corpo, como se fosse uma gota de água em cima de uma folha de lótus, que pode, em qualquer momento, cair. Então, a gente está muito feliz de estar aqui na casa da Madana morrendo dele, porque já tem muita vida de um servidor e vai estinar, mas, agora a gente está vivo, o orbital está dentro do nosso corpo, mas, quando que a gente vai morrer, a gente não sabe. Porque a gente vê muita gente que vai dormir e nunca mais acorda. De noite, a pessoa vai dormir na cama e de manhã acorda morto. Faz alguns anos atrás, isso aconteceu no nosso perikrama. Quando tinha o Harikata acontecendo, aí um devoto tinha vindo lá, ele estava sentando na nossa frente, no Man Saruvar, que é um local lá em Brandava, não tinha matéria, ele fez mana. O nome desse local é chamado Man Saruvar, estava na hora do Harikata, tinha mais de mil devoto de lá. A gente estava junto ouvindo o Harikata, falando o Harikata. E no meio do Harikata, uma pessoa que estava olhando a pata aí, na nossa frente, no Harikata, ele assim, mexeu a cabeça assim e caiu. Já era, ou seja, morreu. Essa é a nossa vida prática. Não podemos dizer, não temos a certeza de que amanhã vamos estar vivos ou não. Não tem nenhuma garantia. Sim. 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 O Shalap кон Visa, ele cantou, na música dele, isso, que o nosso no hospital é inquieto, agitado. Ou seja, a gente pode morrer em qualquer momento. Todos nós estamos indo Afondando lá No mar de Maia Na corrente do rio de Maia Do mar de Maia A gente pode morrer a qualquer momento Quem sabe As esculturas explicam A gente morrer e abandonar o corpo Devemos praticar Serviço emocional ao Senhor Bakti Da Bhagavad Gita Krishna fala para Arjuna Com Arjuna, ouça com muita atenção Se você praticar Que seja um pouquinho Serviço emocional ao Senhor Você vai se libertar Do cena da existência material Se você não fizer bhajana e sadha Você vai ficar comendo Defendendo Dormindo A sua vida é inútil O que é de sagrado De auspicioso É se encontrar com o Sado E o Viharikata Nem que seja por um Uma abração de segundo Se você se encontrar com o Sado E o Viharikata Sua vida será exitosa Esse verso diz A todos os escritores Os Vedas, Puranas e Upanishads O Ramayana e Mahabharata Toda parte glorificam O poder de você se associar Com o Sado Sado Sangamahiva Você está no Ná Compreendo o Santo Ouça Harikata E o Viharikata Sub-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-Josso-J quem ouve isso para Krishna, Krishna Kata se torna imortal ou seja, que a pessoa nunca mais vai nascer no mundo material você irá alcançar a morada do Senhor quem quer ir para a morada do Senhor? você irá alcançar 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 não se preocupe este material vai cozinhar para você que a devota tinha que sair para a cozinha então se você ouvir sobre Krishna Kata você vai se tornar imortal e vai ser feliz para sempre e vai alcançar a morada do Senhor Supremo no mundo espiritual esse é o processo Krishna Kata é muito poderoso se você ouvir Krishna Kata você vai se libertar os três tipos de misérias de Maya Adi Antic Adi Devic e Adi Bautic Maya não vai te perturbar Kabi significa Kabi significa o que que fala isso o Senhor Brahma que tem quatro cabeças o Senhor Shiva Nardo Viasa Shuka todos os devotos exaltados do Senhor eles glorificam porque eles realizaram isso eles não estão só falando da boca para fora mas eles têm essa experiência pessoal onde conhecem o Senhor Supremo tem gente que fala tipo a pessoa a pessoa decora uma coisa memoriza e fala só que Brahma, Shiva, Narada, Viasa todos eles eles são autorealizados e autorealizados então se você ouvir Krishna Kata você vai se libertar desse mundo material e vai alcançar o mundo espiritual vai se tornar uma serga de Shema Trádica Radha Dassema Shukadeva Goswami ele mesmo disse Shukadeva Goswami falou a própria história da vida dele para Parikshit Maharaj e eu era um papagaio bem pequenininho lá em Goloka Vrindava e a própria Shema Trádica cuidou de mim Shema Trádica também alimentava semente de Romã e também me ensinou a cantar o nome de Krishna Kachi Dikuppa Monipinjurast Sukabhacharati Sukabhacharati do Vrindava do Vrindava do Vrindava Shukabhacharati e o Maharaj Parikshit disse ó Maharaj Parikshit na minha vida passada eu era um papagaio filhotinho né filhote de papagaio como é que foi o nome? e eu era pequenininho e ela me dava de comer sementes de Romã bem vermelhinhas e ela que me ensinou a cantar o nome de Krishna não é tão fácil cantar o nome de Krishna é complicado pronunciar Krishna foi assim que Shema Trádica que me ensinou a cantar o nome de Krishna um dia eu fui embora da casa dela ele estava voando e foi até Nandagam e lá Krishna estava brincando com seus amigos Sobhash Dama Madamangala que eles tinham uns 3 anos ou uns 4 anos depois eu fui lá em Nandagam me senti num galho da árvore de tamal e eu comecei a falar o nome de Krishna com a mesma voz que Shema Trádica canta na mesma voz dela Krishna, Krishna, Krishna onde é Shema Trádica? onde ele é Shema Trádica? onde ele está? O Krishna ficou procurando de onde veio o som e de repente ele me viu esse pavagaya o filhoso de pavagaya está cantando o meu nome com a mesma voz de Shema Trádica a mesma voz dela quem contou essa história? Shukha Dev Goswami está contando essa história Nesse mundo ele é Shukha E o Krishna falou para o propagaio Não cante o meu nome Cante o nome de Rada Acho que eu devo consumir paradis No meu copo de papagaio Não tem como ficar cantando Rada 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 Mara, 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 Mara. Que nem se você ficar cantando Mara, Mara. Acaba que fica o nome do senhor Ramo. Entendeu? Muito simples. Assim, Krishna me ensinou a cantar o nome de Radha. Então, estava cantando Radha, Radha, Radha. E ela falou para Krishna, Krishna, esse pássaro é meu, esse pássaro é meu, esse papagaio é meu. Ele falou que cuidei, ele é meu pássaro, meu papagaio de estimação. Me devolve. Krishna falou, não, não, os pássaros são livres, eles voam onde eles querem. Krishna e Radha falou, não, esse papagaio é meu. Então, Krishna e Krishna e Krishna e Radha começaram a brigar pelo papagaio, mas foi uma briga de amor. Você briga às vezes? Você briga com quem? Com a sua deidade. Então, da mesma forma, Krishna e Radha brigam um com o outro. Krishna e Radha brigam um com o outro. Krishna e Radha diz, esse papagaio é meu. E Krishna falou, o papagaio é meu. e Krishna pegou meu papagaio e não me devolveu. É mãe de Shura. Uma mola pegou a mão de Krishna e a outra mola pegou o pássaro e devolveu o prasso material. Mãe de Shura disse, ó Krishna, vem para casa que está na hora do almoço. Vem tomar prasso. Seu pai está te esperando, filho. Nanda Baba, ele não come sem Krishna junto. Então, por isso que Mãe de Shura falou, vai em Krishna, seu pai está te esperando para tomar prasso. Então, assim, Mãe de Shura, a força pegou Krishna. Pela Krishna, a força, ele levou. De Shumatirada que pegou o papagaio e voltou para o Barisana Dhamma. E esse papagaio agora cantava o quê? O nome de Krishna. Não, perdeu o nome de Radha. Radha, 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 Radha. Porque Krishna ensinou para ele a cantar Radha, Radha. De Shumatirada que disse, não, 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 não canta o nome não. Não, canta o nome de Krishna. Então, Krishna pensou agora, eu tenho dois gurus. Eu tenho dois gurus. Um Dikshaguru e outro Shikshaguru. Shumatirada que é meu Dikshaguru e Krishna é meu Shikshaguru. Porque ambos eles dão o Shikshaguru. Krishna Mantra e Radha Manta. Então, os lombas deram o Shikshaguru. Krishna Mantra e Radha Manta. Entendeu? Então, Shikshaguru e o Shukhu. O Papagaio agora, estavam os dois nomes. Qual o nome? Valao Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rade. Rade Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Rade Krishna, Krishna Rade Krishna, Krishna Rade 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 Krishna Dessa forma o Chukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj, eu sempre me lembro dos nomes de Chimaterad e de Krishna, e sempre canto, e sou um pouco mais inclinada do Chimaterad. Dessa forma, você vai sentir muita felicidade, você canta o nome de Radha. Chukadeva Goswami Padra disse, na verdade, quem é o meu Guru? Diksha Guru, quem é? Chimaterad. 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 Primeiro eu recebi esse mantra de Chimaterad. Nós somos sádakas, é preciso que a gente tome Diksha Mantra, tem muita gente que pensa, não precisamos receber Diksha Mantra, são pessoas totalmente inocentes, ou seja, ignorantes. Diksha Mantra é algo muito poderoso. Diksha Mantra é algo muito poderoso. Diksha Mantra é o conhecimento transcendental. Diksha Mantra é o conhecimento transcendental. Diksha Mantra é o conhecimento transcendental. Sambanda Ghen, é a palavra em sã, acho que dá para o conhecimento do relacionamento. Se você não receber Diksha Mantra, que são os mantras da Diksha, Guru Mantra Guru Gayatri, Guru Mantra Guru Gayatri, Gopala Mantra, Krishna Mantra, Kama Gayatri, Panchatata e Mahamantra, são os mantras dados na iniciação do Diksha. Você não vai desenvolver Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento. Primeiro, você tem que ter Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento. Entendeu? Sambandha Liyabhaje Dharikishtyam Naim Taji, Arsak Morik Pakarvam. Quando você receber Sambandha Gyan, que é o conhecimento do relacionamento, você nunca mais vai cair. Isso é muito importante. O conhecimento do relacionamento vai vir Sambandha Gyan e ao mesmo tempo, todos os pecados vão ser destruídos. o que fala de outros, até mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a Suprema Personidade de Deus, Senhor Bhagavad. Ele também recebeu Diksha de Ishwara Puripada. Ishwara Puripada é o Guru dele. Ramchandra, Senhor Rama também. Também recebeu Diksha de Bachistarish. Até mesmo Krishna, que é a Suprema Personidade de Deus, Senhor Bhagavan, recebeu Diksha de Bhagurirish. Isso é a declaração das escrituras. Tem muita gente que pensa, ah, não preciso tomar Diksha, receber Harinama é o suficiente. As escrituras dizem não. Você deve receber Diksha Mantra. Iniciação. A palavra em sânscrito é Diksha. Diksha, D, significa Divegeni, conhecimento transcendental vivi. E ao mesmo tempo, Cha significa destruição de todos os seus pecados, todos os pecados do seu coração. As mãos condicionadas em seus corações têm pecados de milhões de vidas, milhões e milhões de vidas. Então, como é possível que o nome de Krishna vai se manifestar no coração dessa alma condicionada? Por isso, os nossos acharas, nossos mestres, dizem, precisamos receber Diksha Mantra do Guru. E assim, todos os pecados vão ser destruídos do seu coração. E o seu coração vai ficar bem limpo, bem ansiado. E ao mesmo tempo, você vai ter conhecimento do relacionamento. Você só pode começar a servir quando tem relacionamento. Por exemplo, você cuida do seu filho. Por que você cuida do seu filho? Porque ele é o seu filho. Então, tem Sambandanguena. Tem conhecimento da relação entre vocês. Você pode até pegar no colo o filho de outra pessoa. Mas, às vezes, você só pega. Não toda hora você fica carregando o filho dos outros. Você não fala, meu filho. Mas, quando você pega no colo o seu filho, você diz o quê? Esse é o meu filho. Você tem muita possessividade, muito Mahmata. Sambandanguena. Entende? Sambandanguena. Sambandanguena. Até mesmo uma vaca, por exemplo, quando a vaca dá à luz, né? Dá à luz um bezerro. O bezerro vai ser nascido, a vaca limpa o corpo inteiro do bezerro. Com a própria língua. Com a própria língua, ela começa a lamber o corpo do bezerro inteirinho. Se alguém chegar perto, a vaca fica bem brava. Que a vaca pensa, esse bezerro é meu. Ela tem possessividade. Sambandanguena. Nesse mundo material, até mesmo no mundo material, todos nós fazemos esse serviço, cuidamos de alguém, de acordo com o relacionamento que a gente tem com a pessoa. Sambandala-hiyabhaji, quem quer que eu faça Pajrani-sadra? Com o conhecimento do relacionamento, Krishna pensa... Essa pessoa pertence a mim. Se você não tem Sambandagyan conhecimento, como se tornou a reação com Krishna, Maha, vai pegar você. Na Índia, e aqui também, né? Tem dois tipos de cachorro. Um tipo de cachorro é um cachorro de estimação. Você tem cachorro? Ah, a gente tem um cachorro. O seu cachorro. Você abraza, você beija o seu cachorro, você dá uma comida bem gostosa para ele. É porque você tem amor e carinho. O cachorro é seu. Já um cachorro de rua, por exemplo, um cachorro de rua, você não cuida, você não pensa que é seu. Se você for muito generoso, você pode até dar uma comida para um cachorro de rua, às vezes. Mas o seu cachorro de estimação, o seu pet, você tem muita amor, muito carinho. Da mesma forma, Krishna diz. Quem recebe o Dikshya Mantra, essa pessoa pertence a mim. Então, por isso, na Bhagavad Gita, Krishna diz. Se ele faz Bhagavad Gita, se ele faz Bhagavad Gita, se ele faz Bhagavad Gita, se ele não é um direcional da Krishna, Krishna pensa, Krishna, essa pessoa é um sadhu, ele pertence a mim. A Bhagavad Gita, Krishna diz. A Bhagavad Gita, se ele faz Bhagavad Gita, ele pertence a mim. Essa pessoa não adora nenhum semideus, nenhuma semideusa. Ananya significa unidirecionado a Krishna. Se você não for unidirecionado a Krishna, Krishna não vai te aceitar. Não dá para você atravessar o rio com um pé em cada barco. Como é que você vai atravessar o rio com um pé em cada barco? Você vai acabar caindo. Da mesma forma que Krishna diz, quem é unidirecionado a mim? Quem é unidirecionado a mim? Ananya significa o que? Alguém que não adora nenhum semideus e semideusa. Apenas a Krishna Govinda. Krishna vai tomar conta de você. As pessoas falam, eu não tenho dinheiro, nada. Por quê? Porque não são unidirecionados a Krishna. Se você for unidirecionado a Krishna. E fizer Bhadana e Sanda, Krishna diz. Tudo que você precisar, vou trazer para você e vou carregar sobre a minha própria cabeça. Leia na Bhagavad Gita. Mahami significa que eu vou carregar tudo sobre a minha cabeça. Krishna é a Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Ele tem muitas encarnações, muitos servos. Brahma, Sivu todos oram aos pés de lotos de Krishna e pedem serviço poder fazer algum serviço aos pés de lotos de Krishna estão ansiando para servir só que a Krishna fala não, isso eu mesmo vou fazer, pode dizer aqui eu quero fazer qual serviço trazer para aquela pessoa que é um direcionado a mim eu mesmo carregar sobre a minha própria cabeça e trazer para a pessoa o que é que ele precisa você gasta um dia para o jupasate significa que na Bhagavad Gita diretamente a pessoa aqui diretamente me adora se você for um direcionado a Krishna se você não for um direcionado você continua fazendo o que você está fazendo Krishna pensa, eu sou a super alma qual o dever da super alma? testemunhar o que você está fazendo faz o que você quer e você sofre de acordo com as suas escolhas Krishna não se envolve quando você for um direcionado Krishna fala eu vou fazer tudo por você em muitos lugares da Bhagavad Gita Krishna recitou esse verso todos devem ser unidirecionados se você for um direcionado a Krishna Krishna vai cuidar de você esse é o processo todos devem ser unidirecionados a Guru e Krishna senão todo o seu Bhajana e Sada é como se fosse um um palco, uma peça de teatro sabe, quando as pessoas se apresentam para o teatro depois que termina a peça os atores vão embora não, você deve ser unidirecionado a Krishna Krishna fala porque? mas por que você é unidirecionado a Krishna? Krishna diz, eu sou o Supremo Arjuna, Arjuna, Dhananjaya, ninguém é superior a mim eu sou o Supremo devemos ser unidirecionado a Krishna não é necessário adorar nenhum semideus nem uma semideus ofereça respeito mas seja um direcionado a Krishna o seu altar deve ser bem limpo o seu altar você tem um altar? você tem um altar? muito bonito o Guru Pada Padma Mahaprabhu Rada Krishna é o suficiente entende? então eu sempre falo o seu altar tem que ser bem limpo nada de muito semideus semideus tem gente que guarda até mesmo qualquer pedra que encontra que se encontra no chão uma pedra bonita assim ou deve ser uma xalagrama uma forma de Deus deixa eu botar essa pedra no meu altar você vai na praia ou uma concha bonita que você vai na praia e bota no altar ah, deve ser uma forma de Kali ou de Shiva isso aqui ou de Durga não façam isso então eu sempre falo o seu altar deve ser bem limpo só Mahaprabhu e Rada Krishna e Guru Pada Padma o suficiente se você colocar muitos semideus semideus eles vão acabar brigando um com o outro o seu medeus isso é reação volta pra você porque o seu medeus eles vão estar brigando um com o outro no teu altar ah, você me adorou mas não me adorou você me adorou uma, não adorou o outro por isso que eu sempre digo o seu altar tem que ser limpo não adorou o Chaitana Mahaprabhu porque o Sr. Chaitana Mahaprabhu é uma combinada virada e Krishna e nessa Kaliu o próprio Mahaprabhu apareceu como Chaitana Mahaprabhu devemos adorar devemos adorar Chaitana Mahaprabhu e assim a gente vai receber a misericórdia de Radha Krishna e Guru Kripa sem receber a misericórdia de Chaitana Mahaprabhu não há nenhuma forma devemos servir ao casal divino Radha Krishna esse é o nosso dever servir a Radha Krishna e a sua orientação de Satinandana Gaurari então assim deixe também o Guru no seu altar pode botar muitas coisas na sua parede pode botar fotos na parede mas no altar o Sr. deve ter Radha Krishna e Mahaprabhu e Guru Diva o Guru Pada Padma bem limpinho entendeu? passa a Bajana e Sādhara todo dia quantos são os nomes Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama todos devem receber Dikshananda isso é muito importante e assim você vai desenvolver conhecimento transcendental Sambanda Ghena conhecimento no relacionamento assim pouco a pouco você vai alcançar a autorealização todo dia eu sempre falo a mesma autorealização é a melhor realização autorealização é a melhor realização que existe as vezes você sente frio e você sente calor então você sente você se sente na pele então a autorealização é isso também você realiza isso é uma forma de Krishna e tudo automaticamente vai se manifestar no seu coração ao cantar o Gaitri Mantra Gopala Mantra e Guru Mantra essa realização vai vir então sempre se absorva em Harinam em Harikata e cante o Gaitri Mantra se você não receber Dikshananda se você morrer sem receber Dikshananda não há nenhuma garantia de que você vai nascer como ser humano de novo se você receber Dikshananda do Guru 100% garantia que na vida seguinte você irá receber qual corpo? o corpo humano de novo as escrituras explicam isso apenas no corpo humano a gente pode servir ao Senhor no corpo de gato de cachorro a gente não pode servir a Deus você tem gato? você tem gato? cachorro, animais cachorros, animais não podem servir a Krishna mas nós como seres humanos podemos servir a Krishna podemos ouvir sobre Krishna esse é o processo Bharata Maharaj tinha alcanado o estágio de Bava inclusive se apegou a um veado na vida seguinte ele também veio como um veado isso é bom ou não? não não é bom reencarnar com um animal e assim ele acabou perdendo três de vida por causa disso então com muita atenção muito cuidado faça seu Bada nissada não é bom? como saber se você está pronto em contexto como saber se você está pronto para o dicção se você puder descreve não é só perguntar para outras pessoas algumas pessoas pensam que talvez não estou pronto para o dicção como saber se você está pronto ou não? como você está pronto? eu ouvi que você está pronto para voltar para a morada da morte de uma louca então de vez eu conto uma história que tinha uma mulher trabalhando na casa dela e veio de Jamaharad 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 é a verdade que preside a morte aí ela falou quem você? por que você está aqui? Jamaharad falou eu sou Jamaharad eu vou te levar para Jamaloka aí ela falou mas eu não estou pronta para ir eu não estou pronta eu não estou pronta eu tenho pronta eu não estou pronta para ir com Jamaharad a mulher disse que não estava pronta para ir com Jamaharad tem muita coisa para fazer em casa tem que lavar roupa tem que fazer faxina não tem tempo para ir para a morada da morte não aí ele falou espera só um segundo que chegou a hora da sua morte aí depois de um segundo Jamaharad espancou essa mulher deu uma surra nela e trouxe ela para a morada da morte quem diz que não está pronto para ir com a iniciação é um idiota porque quem sabe você não sabe a hora da tua morte ninguém sabe a hora que vai morrer como eu falei que uma pessoa ouvindo um Harikata na palestra no Parikrama em um segundo ele morreu assim um segundo ele acabou morrendo está como assim pronto eu estou pronto você está pronto para coisas ruins você está pronto para tudo se teu marido te falar venha para mim vim para o cinema não sei onde estou pronta para ir estou pronta para sair com você que respostas que respostas todas eu vou para o pub está pronto para sair vamos sair à noite estou pronta está pronta para ir para o boate antes mesmo de você perguntar estou vamos claro fechou vamos cantar o santo nome cantar o tomate não estou pronto para isso não como as pessoas são idiotas idiotas tolas burras isso era de Kali as pessoas são muito burras as pessoas não querem fazer boate na sada ainda é bom da boa as pessoas não querem ir para a morada do senhor as pessoas querem ficar desfrutando dos sentidos vejam se eu te falar vamos vamos para o bar vamos para a boate vamos sair à noite claro estou pronto para sair estou pronto para ir estou fechou está confirmado fechou fechou vamos para o Harikata não sei se eu vou conseguir não não estou pronto para ir não que tolice isso é maia e tem gente que que também é como é que chama bota a pele negativa não 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 faz não não fica te desestimulando para fazer é porque na verdade é maia que vai te tirar porque você vai cantar o santo nome eu também não canto você não deve cantar não eu bebo vamos beber vem comigo isso é maia já os santo os devotos falam o contrário cante santo nome você não sabe você não sabe a hora que você vai morrer não existe nenhuma garantia de que você vai acordar amanhã e ver o sol de manhã quem sabe se você vai ver o sol raiar amanhã você pode avaliar isso aqui no jornal na televisão quais são as notícias a manchete caccio varta varta significa news as notícias todo dia a gente vê televisão você vê televisão você não tem tv nowadays on the phone you can't see everything everything yeah yeah you can see everything not the same as tv but it's similar you have all the channels in the streaming so you can access in the computer in your app then you can see everything in the website or in the app eu não tenho celular então eu não sei mas você não sabe as notícias sobre você qual é a notícia desse mundo qual é a manchete a gente vê que todo dia a gente vê que muita gente morre tanta gente morre mas mesmo assim a gente não pensa que vai morrer mas é que a segunda a qualquer momento a gente pode ter um infarto e não tem outra solução nem outra saída então qual é a notícia com as suas manchetes sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar que você não é a que você esse modo material você é você não é uma morada não é a sua casa essa novidade pertence ao mundo espiritual de Goloka Vrindavana de volta ao lar de volta ao Supremo O que é o seu nome? O que é o sânscrito é o Bhoikundhyo Bhartha. O que é isso? Bhoikundhyo Bhartha. Bhartha significa essa notícia que chegou para você, de Goloka Vrindavana. Qual é a notícia? Você é um material, não é a sua verdadeira casa. Você é o seu nome, Goloka Vrindavana. Toru Kyi Subarama e Goloka Vrindavana. Você deve voltar para a sua morada. Eterna, Goloka Vrindavana, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Kim Ashtarja, o que tem de mais incrível nesse mundo? É que todos os dias, tantas pessoas morrem, sofrem. Estes tipos de miséria de mãe, né? Todo dia, o sol nasce, o sol se põe. Todo dia nós estamos sofrendo tanto nesse mundo. Mas, mesmo assim, a gente não pensa que vai morrer. Isso é a coisa mais incrível que tem, mais impressionante. Mas, não, a gente sempre tem que pensar que... Eu não sei quando eu vou morrer, eu posso morrer em qualquer momento. Então, é melhor eu cantar o santo nome a todo momento. E cantar também os Gaitri Mantras. Uma vida, cante o Gaitri Mantra. Todo dia, cante o Gaitri Mantra. Acorde bem cedo de manhã. Antes do nascer do sol. Uma hora e 36 minutos antes do nascer do sol. Que é o Brahma Mahurta. Entende? E cante o Gaitri Mantra. E aí, você vai ter o fruto. Se você ficar só dormindo... Acorde, por quanto tempo você vai continuar dormindo no colo de maya? Eu trouxe o remédio mais elevado, o remédio mais potente, que vem lá de Golukavarindávara. Toma esse remédio e fique livre da miséria de maya, da ilusão de maya. Qual o remédio? Harinama Mahamantra. Qual o nome do remédio? É o Harinama Mahamantra. São santos nomes. Esse é o Harinama Mahamantra. O Paulo Mantra, o Mahamantra Diksha, o Mantra é muito poderoso. Você pensa... Ah, não, já estou muito feliz. Vivendo com a minha família. Você é feliz ou não? Às vezes. Entende? Se você for para a Golukavarindávara, você vai ver que lindo como é o mundo espiritual. É um local belíssimo morado do Senhor. Ahamani prakara, sadmasi kalpavikcha, laksabritesu, suraviravirapalayantam. Lakshmi sada sahasra, sambram se vamanam, govindam adipurusham, tamaham bajami. Govindam adipurusham, tamaham bajami. Govindam adipurusham, tamaham bajami. Como a brindamada é tão bela. Todas as casas de brindamada são construídas com chintamani, pedra dos desejos. Quantas chintamani você tem? Você tem chintamani? Em Golukavarindávara, todas as casas são feitas com chintamani, pedra dos desejos. Todas as árvores satisfazem, todos os desejos também são kalpavikcha. Todas as consorts de Narayana, laksabritesu, suraviravirapalayantam. Lakshmi sada sahasra, sambram se vamanam. Todas as consorts de Narayana, laksabritesu, elas vêm e vahem. O chão, a brindávara é muito linda. Vem para a boca, a brindávara. Tudo está lá em Golukavarindávara. Deus está te esperando. Eu tenho que ir para outro país. Então, a sua mãe está te esperando. Ela é de Venezuela. Ela é de Venezuela. South America, Venezuela, próximo ao Brasil. Ela é de lá. Ela costumava ser um piloto, sabe? Flight. Comercial flight. Comercial flight, sabe? Comercial flight. Which company was the name? Avianca. 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 She was a pilot of an airplane. Wow. As a job before. Before? Not now? No. No, no. Psychotherapist. It's something totally different. Oh, okay. Psychotherapist. Psychotherapist. Yeah. Psychotherapist. Quando você trabalha, não tem problema. Pode ter qualquer trabalho. Você tem que manter a sua vida. Então, você precisa trabalhar. Isso é verdade. É? Entendeu? O Goulapha Vrindava, né? Krishna está esperando por você. Krishna é seu pai, sua mãe, tudo. Krishna está esperando por você. Entende? A gente não está chorando por Krishna, mas Krishna está chorando. Quem chora mais? A mãe ou o filho? A mãe chora mais Ela está sempre chorando pelo seu filho Da mesma forma Krishna é nosso pai Nossa mãe, verdadeiros Eles estão sempre chorando E nos chamando Nós não estamos chorando por Krishna Nós estamos nos lembrando de Krishna Mas Krishna está sempre se lembrando E chamando a gente Oh meu filho, por favor, venha, venha Entende? Quem fala não, você não está pronto São seus inimigos, na verdade São a mãe personificada Falando assim, por que você tem que ir para Krishna? Fica aqui comigo, fica aqui comigo Entende? Vou te falar Como eu falei Ah, vamos para a parte Vamos para não ser Você está pronto, pronto para ir Mas se for para ir para Golokavrindavana Ah não, não vai não Não está pronto para isso não Por isso que o Sr. Chitani Mahaprabhu disse O Sr. Chitani Mahaprabhu falou O Sr. Chitani Mahaprabhu falou Oh, Bramana, abandone tudo isso E o mais rápido possível Se abriga nos pés de Krishna O Sr. Chitani Mahaprabhu não falou Ah, você não está pronto Quem disse que você não está pronto? Eu acho que essas pessoas São a personificação de Maya Entende? Algumas pessoas dizem, às vezes Tem gente que pode dizer Eu não sei de qual guru Eu devo conhecer Tipo, elas não têm certeza De quem deve tomar Você deve tomar a iniciação De qual tipo de guru Então, o Chitani Mahaprabhu Inspira no seu coração Esse é o processo O Chitani Mahaprabhu Ele mora no seu coração Quando você vai fazendo Bajin e Nishadana Cantando o Santo Nome Você vai sentir essa inspiração No seu coração Então, você não inspira o mal O mal acondicionado Toma a iniciação O mal acondicionado O mal acondicionado O mal acondicionado Você não faz o que eles dizem Você não faz o que eles dizem Você não diz Não quem pode te dizer De uma iniciação De um certo guru Você só fica em seu coração De um Chitani Mahaprabhu Cante o Santo Nome E automaticamente Você vai alcançar a autorização Cante o Santo Nome Cante mais e mais o Santo Nome E você vai sentir essa inspiração E você vai realizar Esse é o processo Como tomar uma condicionada Pode ajudar a outra A uma condicionada Quem é cego Não pode ajudar a outra pessoa Que também é cega Então, esse é o processo Então, esse é o processo Mas quando você vai cantando O Santo Nome Fica livre dos Anarthas Você vai sentir muita inspiração No seu coração Esse é o processo E você vai alcançar 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 Amém. Amém.